Oi minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, começando gente mais um vídeo. Hoje a gente tem participação especial, vocês estão ouvindo no fundo né? Vocês pediram muito pra poder compartilhar, principalmente lá no Instagram, vou ver se já me segue que é Baia Paloma Soares, um pouquinho de como que tem sido os primeiros dias com o Cauã em casa. Confesso que eu não gravei vlog tipo corrido pra vocês, sabe? Tipo aquele vlog com sequência certinha e tudo mais. Eu e Leandra a gente tinha combinado, mesmo que eu não gravasse vlog, que a gente ia gravar vários takes assim, de coisas que a gente achasse interessantes pra poder realmente recordar e a gente guardar pra gente. Só que eu decidi compartilhar um pouquinho desses takes que a gente fez com vocês. Não tem uma sequência muito certa, a gente começou a gravar desde que a gente chegou em casa, gravamos ele conhecendo o quartinho dele e tudo mais. Então eu vou compartilhar com vocês e depois mais no finalzinho eu gravei um pouquinho assim mais com sequência, porque aí ele tava completando uma semana de vida e eu decidi gravar um dia quase todo. Enfim, gente, espero que vocês gostem de acompanhar um pouquinho da nossa primeira semana com o Cauã em casa e quem quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Vamos, Luca, vamos chegar em casa, né? Vamos conhecer seu quarto? O quarto do Cauã. Olha, amor, seu quarto. Que lindo seu quarto que a gente preparou com muito carinho. Olha seu quarto que lindo. Seu trocador. Suas coisinhas. Olha seus bichinhos. Olha seus sapatinhos. Acorda pra você ver seu quarto. Mamãe preparou muito carinho pra você. Tá tão pleno. Tá, não tá? Eu tô pleno. Tô pleno profundo. Eu já me apossei do meu ninho aqui, ó. Gostei do meu ninho. Oi? Gostei do meu ninho, que eu fico apertadinha. Gente, agora eu tô aqui no quartinho do Cauã. O neném tá mamando. É. A gente ia ter alta só de tarde, só que minha médica e a pediatra adiantaram. A gente ia tá bem, né? E aí liberaram a gente na hora do almoço mesmo. A gente já almoçou e foi liberado. Agora estamos em casa. Aproveitando o colinho da minha mamãe. Olha que delícia. Que lindo. Ninguém é com ele. Que lindo. Ai, meu cabelão. Ai, que bocão. Na minha idade, sim. Quem tá vendo o jogo? Ei, calma. Ei, calma. Olha só a roupa. Eu sou o Fluminense igual o papai. Tá vidrado o papai. Ele tá olhando pro jogo. Você vai ver o gol do Fred. Ih, o Fred voltou hoje, é um dia que você vai ver o jogo, amor. E essa sutilha linda, meu Deus. Do Fluminense. Olha isso, gente. Vida boa, olha. Dormindo, quietinho, tudo enroladinho, quentinho. Com a loba eletrônica pra auxiliar. Ó, gente. No dia a dia, a gente monta mesinhas básicas assim. E a gente acabou optando por comer de marmita. Então, chegaram aqui agora. É da Home Cooking. Que é uma comida caseira aqui da cidade mesmo. Vou deixar o Instagram aqui, pra quem for de mulher é. E tem uma opção tradicional de marmita. E a marmita fitness, que é a marmita mais saudável. Eu vou abrir e mostro pra vocês. Adicional. Tá bem recheada. E a minha é a fitness, que é uma opção mais saudável. Então, tem salada, bastante legumes aqui também. Arroz integral, carne. Inclusive, vem com azeite aqui em cima. O mais legal é que eles entregam em casa. E sempre tem um cardápio. Então, é bem legal. Se você não curtir alguma coisa, você pode pedir pra se substituir. E tem cupom de desconto também. Pra quem for daqui de mulher é através da Paloma Soares, que vocês vão ganhar 10% de desconto. Cadê minha carinha de brava? Minha cara de brava, gente. Minha cara de brava, ó. Com as minhas mãozinhas, ó. Que delícia. Oi. Tô nem rebanada. Tô com sono. Não fica me filmando, não. Eu não gosto, não. Snow photos. Vou me vir aqui, dá um tempo. Meu moicano. Meu cabelinho. Oi. Meu papai fez moicano. Ai, agora eu vou dormir. Eu tô limpinho. É. Tô aqui agora na função mamãe. Vamos mamar esse tititinho, que acabou de mamar aqui, ó. Acho que eu vou dormir. Meu Deus, essa criança tá assistindo a mamãe. Quem que é essa, Cauã? A mamãe. Muito gostosa também. E hoje é terça-feira. É dia 2 de junho. Tô aqui, ó, com o bebezinho. E tava me arrumando, porque eu vou gravar uma abertura e é o final de um vídeo. Então, eu tô arrumadinha assim. Eu tô até apoiada na almofada de amamentação aqui, ó. Hoje foi tão rápido, porque ele tava dormindo aqui no bercinho. Tava com a babá eletrônica, eu tava lá me arrumando. Aí ele acordou, quis mamar, mamou muito e agora dormiu. Tá rindo. Ele acaba de mamar, ele faz isso, ó. Ele deita, não dá pra vocês verem. Ele deita com as duas mãozinhas debaixo, assim, do pescocinho. Gente, coisa mais fofa, do mundo mais gostosa. Ai, que delícia. E assim, muita gente tem me perguntado, principalmente lá no Instagram. Depois me sigam por lá, porque eu lá tô postando em tempo real. Como tá sendo a questão da amamentação. Tá sendo super tranquilo, graças a Deus. Eu fiz toda a preparação. Eu não falei sobre amamentação no Diário de Gravidez. Eu acho que cada pessoa tem uma experiência e... Na internet, todo mundo julga tudo. Então, eu falei assim, ah, eu quero viver isso mais off, mais reservada. Porque a gente nunca sabe se vai dar pra amamentar, se não vai dar. Então, eu não queria expor essa parte, sabe? Eu queria realmente viver e ter a minha própria experiência e ver como que ia ser. Então, eu fiz toda a preparação, indicada pela minha obstetra. Também pela pediatra. Por isso que é o ideal a gente fazer todo esse acompanhamento na gestação. Porque a gente recebe a orientação correta e a gente faz o nosso melhor, né? A gente não sabe se vai dar certo, porque cada pessoa reage de uma forma depois que ganha o bebê. Mas, graças a Deus, comigo deu tudo certo. Assim, eu fiz toda a preparação que eles me indicaram, dia após dia. Não usei pomada, essas coisas assim, nada. Eu precisei usar. Mas me preparei da melhor forma possível e preparei meu psicológico. Se desse, ok. E se não desse, ok também. Mas, assim, toda mãe sonha amamentar seu bebê, né? Pelo menos eu tinha esse sonho. E aí, assim que ele nasceu, deu tudo certo. Ele fez a pega certinha. Não machucou os meus seios, não tive rachadura, não tive nenhum problema. E tá sendo muito gostoso essa experiência. E, assim, a única dificuldade, às vezes, é porque ele é meio preguiçoso pra mamar. Mas, assim como eles me explicaram na maternidade, também a pediatra, a gente faz uma cosquinha na bochecha, no pezinho, até ele pegar e dar tudo certo. Depois que pega também, meu bem, bala que é uma beleza. Aí, ó, mama muito, muito, muito mesmo. Então, pra mim, tá sendo uma experiência bem gostosa essa parte. Não tive dificuldades. E é isso, gente, ó. Sigo aqui no cantinho, na poltrona, no quarto dele. E agora tô fazendo carinho aqui, porque ele acaba de mamar e gosta de dormir em cima do mamar. Bem isso. É, muito gostoso, hein? Mamãe gosta de ficar vendo essa pessoinha linda aqui. Olha, caiu! Que que caiu? Papai e a mamãe curam o umbigo dele. O umbigo dele nem caiu. Gente, hoje é quarta-feira. Amanhã o calão completa uma semaninha. E pensa se a gente não tá mega orgulhosos. Eu e Leandro... Olha, tá aqui, deitadinho. Eu e Leandro conseguimos curar o umbigo dele, seguindo, né, o que a pediatra falou pra poder fazer pra curar e tal. E sozinhos, nós dois cuidando dele, o umbigo caiu hoje. Na quarta-feira, véspera, né, de uma semaninha de nascido. Nossa, a gente tá muito feliz, muito. Já ficamos emocionados. Nossa, realmente é uma dádiva do Senhor quando a gente consegue, né, cuidar do nosso bebê e tudo dá certo. E agora ele acabou de mamar. Tá aqui, ó, pagadão. Ele ama dormir assim, gente. E a gente já coloca o quê? Joaninha pra trabalhar. Aí vai limpar a casa, tirar esses cabelinhos que caiu no chão. E bom dia, gente. Nossa, tô de cabelada. Mas tô com uma carinha ótima hoje, porque hoje dormi plenamente. Meu neném dormiu muito, muito, muito. Tô muito feliz. Eu e Leandro estamos renovados. E hoje completa uma semaninha que o Cauã nasceu. A gente tá muito gratos ao Senhor. Ele dormiu, gente, das 2 às 6 da manhã, diretão. E depois das 6 ele acordou, mamou, destrocou ele e dormiu até as 8. Ou seja, o bebê está tranquilão, tá relaxado. E os papais estão ainda mais. Porque dormir isso tudo nessa fase inicial, né, uma semaninha de vida, é muito gratificante. É renovante, assim. Olha só, tô ótima, tô muito bem. Não fiz uma maquiagem, sim, né. Eu passei aquele truquezinho que eu falei pra vocês. Pega o truque só lá, coloca no catiquinho de base, assim. E espalha, que fica ótimo. Passei um rímel, meio pouquinho. Contorno pra ficar bonitinha, gente. E aí, né, passei um lip balm. Vou tomar café da manhã, aproveitar. E é isso. Começar pra vocês aí gravar um pouquinho do nosso dia. Vocês conferiram aí, né, no vídeo. A parte inicial, a gente gravou uns takezinhos dos primeiros dias dele aqui em casa. Mas hoje eu vou tentar gravar um pouco mais. A Joaninha tá limpando a casa, gente. Eu vou coar meu kefir pra tirar o iogurte. Vou separar e começar o processo de novo. Eu uso esse leite pasteurizado. Aí eu vou preparar depois o meu café da manhã, né. Que eu vou bater com banana. Tudo certinho, do jeito que eu gosto. Aqui tá a garrafinha térmica do Cow Up. Vou colocar uma água pra ver ele. Pra deixar a água morninha. E aqui na minha Flavor Stone, vou fazer uma tapioca. Vou ligar aqui baixinho. Depois, quem quiser conhecer mais essa panela e comprar, tá com preço muito bom. E frete grátis pra todo o Brasil. Vou deixar o link aqui abaixo no box de informações pra vocês. Olha, é muito estranho me ver sem barriga ainda. Tá do meu barrigão. Ainda temos um voluminho aqui, ó. Mas o meu corpo voltou bem rápido. Já perdi todo o peso que eu ganhei na gravidez. Claro que ainda, assim, tem que recuperar um pouco mais a flacidez. Tem a questão da diástase. Mas, nossa, eu tô me sentindo muito bem. Muito feliz comigo mesma. E assim, tô usando demais minha leg. Muito. Porque ela faz compressão. Modelo corpo. E aí eu não preciso me preocupar, assim. Não machuca, sabe. Estou de volta. Sem meu barrigão. Mas nada se compara também com o bebê, gente. O bebê no colo. Muito mais gostoso. Lembrando pra vocês. Eu tenho três modelos dessa legging que imita jeans. Ela é forradinha, quentinha. Muito gostosa. Ela é tamanho único. Mas, assim, se adapta super ao corpo. Porque eu usava antes com um barrigão, né. Grávida. E agora eu tô usando normalmente. Tá com promoção. Se você clicar no link que vai estar aqui no box de informações. Menos de 50 reais. Fete grátis pra todo o Brasil. Então, quem quiser comprar. Aproveita essa promoção. Que a gente não sabe quando ela vai acabar. E, realmente, ela é maravilhosa. Vocês vão amar. Olha, eu só quem tá completando uma semaninha. Acabou de mamar, gente. Acabotou. É, tô rindo, titias. Cadê o sorriso, neném? Abriu o olhinho agora, ó. Quer mais mamar, titias? Eu quero mais mamar. Quem aguenta? Essa boquinha, esse narizinho, essa bochechinha. É, eu vou mamar mais, tá? Daqui a pouco eu converso mais com vocês. Mamou, mamou. Dormiu. Olha esse pacotinho, gente. Delícia. Esse papai, gente. Cuidando do neném. O neném só dormindo. Da hora a gente fica aqui fazendo moicaninho nele. Olha que fofo. Também tá enquanto tem cabelo. É. Tem muito cabelo. Não tô com medo de cair. Com certeza vai cair. Opa, tô acordando, titias. Eu vou tomar banho. Olha que delícia. Olha que cabelinho. Meu Deus, olha o lookinho dele. Que fofo. Dormindo plenamente. Vai acordar já já, tomar banhozinho. Olha o lookinho aqui. Nossa calça com bode. Oi, titias. Eu não gosto de cabelagem, não. Mas minha mãe me embala aqui, ó. Enquanto meu pai aquece minha água. Aí o papai tá ali, ó. Aquece pela água. Ó, acabei de tomar meu banhozinho. Mamãe já separou os itens aqui. Vai me vestir. Chegou a nossa comida. Do home cooking. Essa é a minha. Tem salada, abóbora, arroz farbolizado e frango. Aqui tem feijão vermelho. A do Leandro. Tem angu, abóbora, bastante frango e também arroz. E ainda tem aqui, ó. Saladinha. Com couve e alface. Delícia, gente. Comidinha caseira, super gostosa. Depois do banhozinho dele, é hora de mamar pra dormir. Duas vezes de cada lado e depois dorme. É. Aí dorme a tarde inteira. Ou seja, estou muito dormindo, ó. Tietias, muito. Às vezes, de madrugada, eu dou um banhozinho nos meus pais. Que eu sou um pouco preguiçosa pra poder mamar. Mas de dia eu durmo demais. O neném dormiu. A gente, ó. Dorme junto, gente. Todo momento. É precioso. Oi, titias. Eu acordei. Eu acordei. Olha o meu cabelinho de moicano. Olha o que o meu papai fez. Eu já estou levantando minhas perninhas. Arranquei minha meinha. Estou aqui espreguiçando. Quem tá fazendo uma semana hoje? Minha calça, ela brilha no escuro. E eu vou fazer uma comidinha. Eu fiz a preparação, né, dos alimentos. Congelei e tudo mais. Como vocês conferiram aqui no canal. Mas a gente come esses alimentos, geralmente, na janta. E durante o almoço, a gente tá comendo de marmita. Como vocês conferiram. Só que eu não fiz nenhum tipo de sopinha pra congelar. E hoje a gente tá com vontade de comer uma sopinha. Então, Leandro picou ali os legumes pra mim. Já fiz o frango. Vou colocar pra cozinhar. E fazer uma sopinha de legumes com macarrãozinho e franguinho. Então, bora lá. Leandro picou isso daqui pra mim. Aqui eu tô fervendo a água. Já coloquei o frango. Que a gente fez antes de colocar o caldo. E eu vou usar esse macarrãozinho aqui, ó. Fiquei de conchinho. A sopinha tá pronta. Olha só que delícia. Hummm. Gostosa. Agora a gente vai comer. Quem filmou esse neném bonito? Olha a minha roupa de carrinho. Olha o meu tupetão. Olha o meu tupetão. Hummm. Que lindo. Mais um dia de almoço. Aqui a nossa comidinha da Home Cooking. Delícia. E nossa mesa. Que já tá posta. Olha que capa linda, gente. Usei como jogo americano redondo. E ela é de flamingos. E agora a gente vai almoçar. Vamos tirar essa roupa. Vamos tomar um banho quentinho. Pra você dormir a tarde inteira. Vai calar. Oi. Bom, gente. Vim finalizar o vlog. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho. Os primeiros dias aí do meu bebê em casa. A gente tá muito feliz. Muito, muito mesmo. Muito felizes. Por cada instante ao lado do nosso filho. Que, gente. E assim. Essa fase inicial não é fácil. É desafiadora mesmo. Mas a gente tá saindo muito bem. Graças a Deus. A gente tá muito, muito gratos ao Senhor. Por essa oportunidade de ser dos pais. E o Cauã é um amor. É uma criança tranquila. Então a gente realmente tá muito felizes por essa nova fase. E poder compartilhar um pouquinho com vocês. De tudo que aconteceu nessa primeira semana de vida dele. É uma forma de recordar, né? E também de vocês participarem um pouco dessa fase. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Clique em gostei. Compartilha pras amigas. Vem se inscrever no canal. Clique em inscrever-se aqui abaixo. Os nossos vídeos são segunda, quarta e sexta agora, né? Mudei um pouco a programação. São três vídeos na semana. Às oito horas da manhã. Me segue também no Instagram. Tô sempre postando vários stories em tempo real. Então vocês podem acompanhar meu dia a dia mais de pertinho. E é isso. Em breve, né? Vamos ter mais vlogs. Comenta aqui abaixo que tipo de vídeo vocês querem ver. Tô pensando em gravar o vídeo de rotina 24 horas com o bebê recém-nascido em casa. Aí vocês me contam se vocês acham interessante. E o canal vai continuar sendo diversificado. Com vários conteúdos pra vocês assistirem aí, tá? Tem alguns vídeos que eu gravei antes de ganhar o bebê. Então eu tô intercalando com esses vlogs mais em tempo real. E é isso. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada a todo mundo pelo carinho. E até mais. Tchau!